Olá, meus amores, bom dia. Dá um bom dia, mãezinha. Bom dia, meninas. Gente, aqui, nós estamos aqui no fundo do quintal, ó, aproveitando esse tempinho de chuva, né, mãe? Que a terra tá fofa. Olha aqui a hortinha da dona Lúcia, ó. O sol tava judiando aqui a taioba, como que queimou. Mas agora, graças a Deus, tá vindo a chuvinha aí. Nossa, muito bonita aqui, ó. Olha aqui, gente, olha. Tá linda, ó. Linda, linda. Olha o tamanho dessa folha de taioba, gente. É benção de Deus. Aqui é um pé de mamão, né, mãezinha? Pé de mamão. Pézinho de tomate. Aí, pé de tomate. Gente, agora, olha aqui. Que benção de Deus. Olha. Gente, que água. Carregadinho, ó. Olha aqui. Opa, benção pura, hein. Pézinho de quiabo. O outro também, tá. Aqui é nosso outro pezinho de quiabo, ó. Olha aqui também, também tem quiabo, gente. Olha. Que benção. Ali, outro pezinho de quiabo. Sou pequenininha, mas sou velho. É. Tá tudo cheio de florzinha, né, mãe? Tá. Agora, gente, olha aqui que lindo. Vem, 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 vem. Olha a nossa plantação de beterraba. A beterraba também, eu acho que come a folha, né, mãe? Essas folhas aqui, né? Acho que não. Beterraba é só a... Só a beterraba mesmo? Só a beterraba. Gente, olha só que benção. Deus é maravilhoso, né? Aqui, nessas covinhas, eu plantei alface. Mas como esses dias tava muito, muito quente e muito seco, muito quente e muito seco, então não saiu. Agora vamos ver, né, com essa chuvinha que Deus mandou pra gente, se vai ajudar. Mas olha só que lindo. Lindo, 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 lindo. Ô, meu povo querido, tudo bom com vocês? Esperem Deus que sim. Eu e minha mãezinha aqui, dona Lúcia, dá um oi, Lúcia. Ei, amores, tudo bom? Nós queremos agradecer o carinho de vocês com a nossa família, né, mãe? Nossa, feliz demais. Abraçaram a nossa simplicidade. Nós já somos mil inscritos aqui no canal, mil e pouquinho. Graças a Deus por isso e a vocês. Nós queremos agradecer muito, de verdade, todo o amor. Nossa, desde já, Deus abençoe vocês. Seja bem-vindo. É simples, mas é com muito amor. Nossa, vocês abraçaram a receita do sabão da dona Lúcia, né, mãezinha? O líquido, o sabão em barra, que vocês façam bastante, que vocês consigam aí uma rendinha extra ou principal. Que também não falte, né, pra casinha de vocês, pro uso de vocês. É um produto que minha mãe ensinou, que fica de verdade maravilhoso. E se você fizer, comenta embaixo a sua experiência com o sabão que ela fez, se você gostou do resultado, tá bom? Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Muito, muito obrigada. Obrigada, obrigada. Agora, nós queremos atingir a meta de 4 mil horas, né, meu povo? Então, precisamos mais uma vez do apoio de vocês. Vamos lá, dá seu like. Assista os vídeos, né, mãe? Isso. Pra gente poder atingir as 4 mil horas e trazer mais conteúdo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.